Fala pessoal, João da Beleza? Tudo bem com vocês, meus queridos? Chegou mais um, mais um pacote da Chine! Chegou da AliExpress, link está na descrição se vocês compraram algum produto e esses produtos que estão chegando aqui do AliExpress, sabe como é que está sendo comprado? Graças a vocês aí de casa que estão comprando o nosso link como dicionário então a gente está aqui revertendo essa grana em outros produtos para vocês interessantes que a gente acha interessante, que pode ser interessante para vocês comprar então nós estamos trazendo aqui no canal para você ver primeiro e se achou interessante, clica no linkzinho da descrição e compra o seu também que você nos ajuda, sacou? Então deixa aquele teu like que eu vou ver o que é isso aqui, cara, eu não sei pode ser um microfone, pode ser um SSD gigante, pode ser uma GTX 960 pode ser não sei o que, não sei o que eu comprei mais eu estou muito louco porque a comissão veio gorda, eu fui lá e gastei tudo já entendeu? Fui entrando toda aquela lista de desejos que tinha lá e compra, 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 entendeu? Vamos abrir aqui, não esquece de deixar aquele teu likezinho que ajuda demais, ajuda muito então deixa teu like que nos fortalece o nosso canal e ative as notificações aí para não perder nenhum vídeo eu acho, é mais uma placa de vídeo mais uma placa de vídeo, cara nossa, isso aqui é uma marca muito louca essa aqui vem embalada somente nessa embalagem aqui não vem mais nada, tá? outra observação importante que a gente sempre fala nessa aqui também não fomos taxados não teve taxa nenhuma, passou direto então não teve taxa nenhuma somente o preço que está no link da descrição o primeiro link da descrição você vai cair diretamente nessa placa de vídeo e o segundo link da descrição que é muito importante para você que está querendo montar um PC ou alguma outra coisa querendo comprar uma fonte barata, um gabinete barato ou um PCzinho completo o link está na descrição, tem fonte em promoção tem gabinete em promoção acesse o link ali, shipart.com.br garanta o seu, porque isso aí vale a pena comprar muito no Brasil e garantido, tá ligado? preço top, excelente, então garanta o seu e um PC Gamer Shipart você sabe que eleva o nível da sua jogatina a outro patamar então compre na Shipart bora lá olha aqui, essa caixinha aqui é bonita, cara quem viu o unboxing da outra 650 não viu ainda? também vem da AliExpress olha no canal e que já saiu da GTX 650 de 2GB essa aqui, diz alguma informação na caixa qual que é? essa aqui é da Veneda a placa da Veneda cada marca que está vindo aqui, cara eu não falo, nem ideia que existia esse negócio não diz aham, mas tem até etiqueta com modelo, velho vocês estão me tirando? essa aqui é uma GTX 960 de 4GB 128GB tá ligado? essa GTX 960 aqui foi a placa histórica uma das placas mais vendidas na história da Shipart com certeza está no top 3 GTX 960 então vamos reviver o passado e vamos ver o que ela roda hoje em dia ou não deixe já no comentário aproveite o comentário que também é gratuito você comentar, não paga nada comentem quais testes vocês querem ver com essa placa de vídeo calma aí tá difícil, hein? tá difícil meu Deus ó bem embaladinho aqui vocês estão dando a experiência comigo não foi aberto nada isso aqui antes ah, eu sabia que na outra tinha me dado um lag essa aqui é maior, ó isso aqui vem até cabinho, ó moleques junto você não precisa usar isso aqui compra uma fonte de verdade na Shipart que está barato isso aqui você joga fora, ó entendeu? bota uma fonte de verdade, ó fontezinha de R$400, baratinho ou uma de R$500 ou uma de R$650 com preço arrasador link na descrição já compra junto garante não vem mais nada, tá? vem um CD que você também não precisa usar você baixa diretamente no site no site da NVIDIA baixa o driver lá o CDzinho é só pra vir junto não gostei da caixinha, hein? bonita a caixinha tá mais bonita essa caixinha que é com algumas marcas brasileiras, hein? algumas marcas que vendem no Brasil então Avenida venha pro Brasil traga o... como é que é o... os... os dinossauros de volta olha aí cara o logotipo deles é aqui parece uma MSI parece uma MSI, né? até que o Headpipe, ó uma Twin Cruiser os 960 Twin Cruiser da MSI quem lembra? Miseu, bota na tela uma foto aí se ferrou pra achar tá aí é muito parecida que ela só muda os detalhezinhos um pouco mas é muito parecida conector de 6 pinos tá? as entradas dela ó, essa aqui já tem até DisplayPort HDMI e 2DV tá? show de bola não dá pra cheirar muito isso aqui com muita perna, mas sabe, né? cara nossa se for assim olha a construção delas componente de super qualidade o negócio tá louco aqui eu quero testar isso aqui eu quero botar e ver no GPU-Z se é uma 960 mesmo eu tô muito curioso pra isso então é isso aí, ó pessoal GTX 960, 4GB deixe nos comentários quais testes você quer ver com ela quais jogos qual comparação quer ver um lado a lado alguma outra coisa aqui atrás você pode ver lá também tá? aqui atrás a soldinha dela também não é aquela que corta ela não tem aquela pontinha bem arredondadinha e tal ela não corta a mão, né? que tem umas dependendo como é que faz pode cortar teu dedo a reta dela isso aqui tá bem feito bem certinho mesmo cara, é um produto que eu acho que foi mil e poucos reais essa placa hoje tá cara obviamente tá tudo caro, né? subiu um monte essa placa eu acho que eram 600, pila, 700 na época mas olha o preço dela atualizado sempre no link da descrição mas eu aconselho você talvez aguardar um pouco os testes pra ver se ela te atende porque daqui a pouco tu consegue comprar alguma outra coisa mais digamos, ah um custo-benefício melhor no Brasil tá? o custo-benefício pra quem não precisa explicar o que é um custo-benefício eu acho que vocês podem pesquisar qualquer coisa que não entende daqui a pouco tem alguma coisa mais interessante pra você comprar no Brasil aqui com uma garantia local alguma coisa interessante então vamos ver como é que vai ficar o desempenho dela nos testes os testes que iremos fazer temos a GTX 650 de 2GB e a 960 de 4GB agora também pra fazer os testes pra vocês, tá? muito obrigado a todos deixa aquele teu like nos vemos em breve links todos na descrição um grande abraço e aí e aí Vamos lá.